Música Bem que é pessoal, daqui é o Siles e bem-vindos a mais um vídeo para dizer desta vez W2K para dizer que tem mais um episódio, vai ser favorito no canal e meus amigos O Bayern está de volta, o Siles prometido é de vídeo, mais um episódio este sábado Não sei se chegaram aos 600 likes ou não, o Siles lançou o episódio não é a mesma Mas acredito que sim, vocês têm que chegar aos 700 likes e por isso o Siles libertou Segundo vídeo de WWE no mesmo dia, amigos Não sei se não é inédito no canal do Siles ter dois vídeos de WWE, amigos E porque o vosso apoio tem sido épico e vocês merecem, amigos Mas já sabem que tem mais tempo livre e o Siles tem a obrigação de alguma maneira a vos agradar Ok, amigos, não se esqueçam de apoiar também este like, este videozinho Não se esqueçam de deixar um likezão e chegarmos também de novo aos 700 likes Ao ultrapassar até, o Siles certamente irá ficar muito, muito contente Ok, amigos? Vamos embora? Lembrando a vocês, no último episódio, amigos, se tu ainda não viste o último que deu hoje Vê primeiro e depois vens a este, ok? Não sejas apressado das cariques Vamos lá embora, amigos No último episódio, o Siles teve uma luta contra os The New Day Mais uma, não é? Mais uma E, de facto, a coisa correu bem O Siles ganhou outra vez com o Iada Nietzsche As coisas parecem tão mais ou menos serenadas Vamos ver, amigos, este combate é importante É o combate que antecede o SummerSlam E depois tudo pode acontecer, amigos Não sei se vamos ter combate pelo título Se vamos ter só combate contra o Kevin Owens Contra o Kevin Owens A sério, Siles? Contra o... Contra o Coffee Kings, amigos Ontem, antes de ontem, foi o Boateng que jogou no Campeonato da Europa No vídeo de FIFA Hoje, Kevin Owens, em vez de Coffee Kings, amigos O cansaço não perdoa Não perdoa, amigo Hã? 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 Quando vocês chegarem à minha idade Pois já não se riem Tipo com o Siles é o Edacote Bem, vamos embora, amigos Vamos embora Mas é arrebentar, como deve ser Mais um episódio épico, épico do WWE Vamos lutar contra o Baron Blades Não temos ainda registro neste WWE de lutas contra este palhote Vamos ver se o Bárbaro não encontra aqui um adversário à altura Kevin Owens contra Dolph Ziggler Se vai simular e Dolph Ziggler vai perder E perdeu mesmo Jacks pega Mark Henry, Mark Henry Brody Tyson, Kane, Kane Nével, César, César Temos Big Show Channels Não, Big Show, brutal E agora o nosso combate Amigos, estamos quase no principal combate da noite Rusev contra Randy Orton E Seth Browns contra Cena Amigos, John Cena está de volta E promete lutar pelo título de AG Styles Na vida real Entre aspas Ok, amigos? Ele se tem estado atento a essa situação E promete ser um combate épico No próximo Purple View Da WWE Vamos embora, amigos Oh, this match is gonna be exciting Onde é que ele está agarrado no peito, amigos? What the hell? É, sing to me, sing, sing, sing to me Come to the ring and talk after Vamos embora, amigos Rebentar cabeças Que é isso que a gente sabe Oh, 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 oh Penhaste muito estranho Estava a ajeitar a cama Suçando a bafoca Toma lá, meu Mas pensavas que começavas já a bater no bar? Ok, hã? Falta de respeito é essa Primeira dáção sempre eu, velhote É bom Que tabi tu Oh, my God O Barbará atropelar Barron Blade Barron Blade Que foi já um adversário Bastante Bastante Teimoso No 2K para 16 Contra o Seals Amigos, provavelmente amanhã É um episódio do meio-dia Será o episódio Do SummerSlam Por isso não podes perder Também não te esqueças que Hoje já saiu O novo episódio do WWE Isso é sempre bom Porque há Sei que há sempre gente Que passa o vídeo para a frente E não vê Sei que torna-se mais chato Para aqueles que veem o videozinho Todo do início ao fim Muito obrigado E grande abraço a todos Que acompanham Cada segundo Dos episódios do Seals Oh, o Barron Blade Está lá quietinho, velhote Oh Olha, olha A grande ninja Ah, aqui é Vamos abrir aqui a coisa Tanto pelo tempo na cabeça Carrego-te a cabeça Mete a cabeça ali na bancada Percebes? 56% já Levanta-te Levanta-te Ai, ai, ai Ah, sério? Oh, 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 oh Que é isto? Ai, apareceu um boneco What the hell Iron Blade aqui dá Uma boa réplica Oh, bárbaro Mas o bárbaro Não se intimida Oh, what the hell Oh, mini Spino Buster Que doi Como ao canastas Não, 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 por favor Bárbaro Calma, não tenho safantes Oh, sério Tem que mandar uma pontada nas costas Que eu nem sei Por isso é que eu nem tenho posição de estante Tá mandando as costas Para caraças Fui uma cacetada qualquer que me deram aqui na WWE Vamos embora Vamos embora Está aqui Té, gente Té, gente Té, gente Té, gente Té, gente Com o partido de bronze Quais safas-bué, amigos Este sonho é uma fucking safas-bué, meu Já me lixou outra vez os safantes Sério que este cacau vai me derrotar, né Com o que é que as da avó Não tenho safantes aí, não Cámon Signature de Baron Blades E vai tentar fazer o finisher Foi o pior Erro que ele fez Ui, não consegui-se da fora What the fuck is this, man Vai-se lixar, meu Ui, amigos Olha, olha Brinca, brinca, seus brinca, brinca Oh, meu Deus Ele está a castigar bastante o Byron, amigos Baron Blades a ser um dos Que mais dificuldades Isto está Bem, miúdo Temos signature Vanda-te, meu Son of a sword O que é que ele está a reagir agora Ele está certamente mostrando-nos algo Oh, Baron Kick E pode ser o fim Para Baron Corby Porque A sério, Baron Vida-te para ele, meu What the fuck Ah, a sério Se tu és ver da vulva Tu és ver da vulva Ah, a sério Ele sabe Está quieto, meu Já aparece o L de um Wow Está quieto, meu Isto aqui é Isto aqui é Tui do chão Que eu tenho aqui uma coisinha para ti, meu Certo? O que eu tenho aqui para ti? Dei-lhe a signature E agora vou-lhe dar um finisher E vamos acabar com este Tombate, Barber Come on, meu Vamos, meu Quando eu vou-lhe dar uma coisinha Tens que ele de acordo One Two Não sabe-se, meu Isto aqui está a brincar com a minha cara, ou o quê? Planta-te lá, Baron Não quitte Não quitte Acertes Já foste, palhote Já foste One Two Não sabe-se outra vez, meu What the fuck Não, diz o bárbaro Uh-oh 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 In the face Hum, estás a fugir Onde é que ele vai? Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh What the hell? O gajo está aqui Chateou-se com a mulher Está... Oh my god Putz as pardas dessa cabeça, ok? Dou-te um puto de um estoiro que arrebenta o teu cérebro, meu Não é? Não é? Não é? Você está certo? Calma? Olha outra vez? Spin Barbarian! Oh my god! O Barbaro tinha guardado por ele! 1, 2, 3! Vai-me escurri-lo no caminho de pinfall! Oh my god! Fucking Spin Barbarian! In the face! Acabar com o combate! Estava a ser bastante difícil! Brutal este movimento! A jungle of anem! Isto tem que ser! Não pode ser de outra maneira! Este movimento é a jungle of anem! Está a se meter com quem? Muito importante esta vitória amigos! Que antecede então SummerSlam! E vai ficar desvendado neste episódio! O nosso adversário ou os nossos adversários! Ou então a luta pelo título! Já já a seguir amigos! Não se esqueçam de deixar o likezão! Para estar com os vossos amigos! Esta série está ao rubro! E muito por culpa do vosso apoio amigos! Também! Porque motiva o Sils! E então! Motiva o Bárbaro a lutar! Tudo extra motivado! Corre tudo bem! Amigos! Gostaram de duplo episódio hoje! Espero que tenham gostado! Não se esqueçam de apoiar! Para o Sils fazer mais vezes! Quem sabe já amanhã! Não sei! Não sei amigos! O fim de semana do Sils vai ser curtinho! Muita coisa para fazer! Em pouco tempo! Vamos ver! Vamos ver o que é que o Sils saca! Rousseff! Randy Orton! Randy Orton a ganhar! Exatamente! Set one! John Cena! John Cena! Será? Sim! John Cena está forte! John Cena! He's back! Onde? Oh! E agora amigos! Eu não acredito! WWE Tag Team Championship! Motherfuckers! Increpenta! Vai ser no próximo episódio! Amanhã! Tu não vais querer perder! Ao meio-dia! Mete o despertador! Se fores do Ruminhoco! Hã? Se fores aquele do Ruminhoco dos Domingos! Teu despertador! Para as 11h59! E queres ver amanhã! 1500 firsts! 1500 firsts! Amigos! Amanhã! Não podem perder! Episódio mais que épico! Prometido! E será que o Bárbaro e a Danietto! Vão erguer aquele título! No final do episódio! Amigos! Já estamos aqui! Há tantos episódios! À espera deste momento! Amanhã vai ser! Tem que ser! Não pode ser de outra maneira! Espero que tenham gostado! Likezão! Partilhem com os vossos amigos! Já sabem que isso sem vocês não tem graça nenhuma! Até à próxima! Oi!